Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui na paróquia Nossa Senhora da Evangelização, aqui em Campinas, e aqui funciona um bazar beneficente de quinta, sexta e sábado, que é maravilhoso. Eu tive muita sorte de pegar um dia em que tudo estava apenas R$ 2,00, mas geralmente é R$ 5,00, o que já é muito barato. E hoje eu vou fazer um tour pra vocês verem como que tá babado, muita coisa legal por esse precinho incrível de apenas R$ 2,00, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês, caso vocês sejam aqui da vizinhança, seja de Campinas, ou queiram viajar pra cá pra aproveitar, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, vamos lá pra esse tour que tá babado. Essa é a paróquia Nossa Senhora da Evangelização. O bazar funciona no salão, é um mega salão enorme, olha isso gente, olha o tamanho desse bazar. É um bazar beneficente fixo e funciona de quinta, sexta e sábado. Eu tive muita sorte de encontrar, eu não fui pra Campinas com os bazars já estabelecidos, eu fui indo lá e descobri esse, esse foi o primeiro que eu fui e eu fiquei assim de cara, fiquei muito feliz de ter encontrado. E gente, por sorte, eu poderia ter ido em qualquer outro dia, mas eu fui em um dia que tava tudo por R$ 2,00. E se você mora perto de Campinas ou mora em Campinas, você ainda consegue aproveitar. Porque essa promoção vai durar até durarem os estoques, então corre, que talvez você ainda consiga aproveitar. Tudo gente, todos os sapatos, bolsas, roupa masculina, feminina, infantil, tudo por apenas R$ 2,00. E eu vou dar um geralzão pra vocês verem a magnitude desse bazar, pra vocês verem tudo que tinha lá, o tamanho. E agora eu vou mostrar as peças mais em detalhes pra vocês. Começando por essas blusinhas de tricô, gente, eu fiquei apaixonada, de verdade. Eu gosto bastante, eu acho vintage, eu acho romântica, tudo por R$ 2,00 e com uma qualidade incrível. Tinha peças bem atuais e peças vintage. Olha só, gente, o Gabriel também conseguiu encontrar um paletó maravilhoso, azul marinho clássico, por apenas R$ 2,00, gente, parece mentira, né? Mas é verdade. É claro que lá tinha muita coisa. Eu não consegui mostrar pra vocês nem um terço de tudo que tinha lá. Mas eu dei uma preferência pra mostrar as blusinhas mais diferentes. Lá tinha blusinha de tricô, tinha camisa, tinha peças mais sociais, tinha camiseta, tinha vários estilos de peças diferentes. E eu resolvi mostrar um pouquinho de cada pra vocês terem uma ideia da qualidade. Olha essa blusinha aqui, gracinha, gente. Eu achei linda. Ela tava com algumas marquinhas. Eu peguei na fé e consegui tirar tudo. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu garantei lá. E eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados, porque eu peguei muita peça boa. E aí E aí E aí Tchau. Agora, gente, terminei de mostrar as peças de tricô que eu achei mais bonitinhas. E agora, eu vou mostrar pra vocês algumas opções de peças sociais. Tinha bastante lá. Tinha camisa, tinha assim, ó, mais regatinha. Uma mais linda, que é a outra, de várias cores diferentes. E todas com um estado muito, muito, muito bom de conservação. Tava valendo muito a pena. Algumas até tinham algumas manchinhas, rasguinhos, mas a maior parte delas estava sem alvaria nenhuma. Então, valia muito a pena o garimpo. Eu consegui garincar. Muitas pecinhas, assim, ó, inclusive essa foi uma que eu garimpei nesse estilo old money, sabe? Nessa estética old money. Eu sempre falo pra vocês que eu tô gostando bastante. Tá muito em alta. E lá tinha bastante nesse estilo. E nos próximos vídeos, fiquem bem ligadinhas que eu vou mostrar tudo pra vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Não foi só nesse brechó, nesse bazar, né? Que eu garimpei. Eu garimpei em outros brechós mais chiques também. Tipo Dig for Fashion, Único Brechó. E eu vou gravar tudo pra vocês. No Dig for Fashion daí, eu consegui gravar um tour. Mas, como o nosso horário não tava tão extenso assim, eu não consegui gravar tour no Único Brechó. Mas, eu garimpei e vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Então, fiquem ligadinho aqui. Lá no Instagram também. Que eu sempre posto no Instagram antes de postar aqui no canal. Então, se você quiser ver todas as coisas, me segue lá. Outra coisinha que eu sempre gosto de falar pra vocês, que vocês aproveitam bastante. É que eu tenho um grupo no WhatsApp. Onde eu mando sempre sobre os bazar, os brechós que vai ter. E se você quiser, me segue lá no Instagram e me manda um direct com o seu número. Eu te adiciono lá no grupo pra você sempre ficar sabendo de tudo também. Assim, você vai conseguir garimpar também junto comigo. E aproveitar esses bazar beneficente maravilhosos que eu sempre posto aqui no canal. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você é do tipo que gosta de garimpar Vai, que eu tenho certeza que vocês vão gostar Bastante, que é um bazar beneficente Baratão e fixo O valor normal dele, gente, é 5 reais O que também é muito barato Então assim, compensa demais Porque as peças são de qualidade E é divertido você ir em um Bazar desses, né? Porque tem muita coisa e muita coisa vintage Então dá pra você se divertir Eu, pelo menos, me diverti bastante E a gente... 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 Amém. 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 Olha isso, gente. Além daquele salãozão enorme, ainda tinha essa salinha aí com algumas peças. Lá tinha short jeans, tinha calça jeans e algumas blusinhas regatinhas. E também tinha peças, calça mais social, tanto masculina quanto feminina. Só que todas elas eram cos baixo, por isso que eu não mostrei muito, né? Eu não gosto muito de cos baixo, até porque não valoriza muito assim no look. Então, eu acabei nem mostrando as calças sociais, mas eu mostrei algumas calças jeans e alguns shortinhos, como esse que vocês estão vendo. Agora, a parte dos acessórios também tava saindo por dois reais. Mas tinha brinquinho, colar, pulseira. E eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, algumas das coisas que tinha lá. Essa arara, gente, são peças de frio. Então, tem cardigan, tem casaquinho, tem blazer, tem algumas peças de frio femininas. E aí, nesse cantinho também tinha bastante opção. De sapatos, além desses, né? E tem um de lá da frente, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Tinha bastante sapato. E agora, eu vou continuar mostrando as peças de frio, porque também tinha bastante opção. Olha que gracinha essa blusinha de tricô. Ela tava linda, ela é bem no estilo de money, trançadinha e azul marinho. O problema é que ela já tava bem gachinha e cheia de bolinhas, como vocês estão vendo aí. E eu não tava muito afim de restaurar peças, então por isso eu resolvi não levar ela, mas eu amei. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os sapatos que eu falei, que fica bem lá na frente. Tem muita opção de sapato, sapato vintage. Olha esse, que legal, gente. Todos aí, tava marcando 10 reais, mas eles estavam por 2 reais nessa super promoção. Então, se você mora pertinho de Campinas, aproveita, que ainda vai tá por 2 reais. Mas você tem que correr, porque é assim que acabarem os estoques, volta pro preço normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, nesse cantinho, gente, mais escondidinho, tem algumas opções de malas, tem colchão inflável, tem bolsas. Tem essas sacolas aí pra colocar compras. Nesse dia, eu não encontrei nenhuma bolsa que valesse a pena, assim, comprar, né? Mas tem algumas opções lá pra quem gosta. Nesse cantinho, gente, tinha bastante opção de meias femininas. Tinha meia branca, meia preta, meia marrom, meia cinza. Tinha bastante opção de meia calça ali. Essa parte, gente, são as peças masculinas. Tinha bastante opção, ó. Tem essa mesa aí com calças masculinas, tem bastante blusa masculina pendurada. Tanto assim, camisa de manga mais curtinha, quanto camisa de manga mais longa. Eu não mostrei tudo em detalhes, porque eu já tava precisando ir gravar nos próximos brechós. Mas eu mostrei algumas opções de peças pra vocês verem como que tem bastante opção de peças masculinas lá também. Tchau, tchau. Nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz não só na paróquia da Nossa Senhora da Evangelização, mas também nos outros brechós que eu visitei aí em Campinas. Tem muitos garimpos bons, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu acho que foi uma das melhores comprinhas que eu já fiz. Vocês vão gostar bastante. Eu vou mostrar tudo pra vocês, então fica ligadinho aqui no canal. Me segue lá no Instagram também, caso vocês queiram saber de todas as novidades, de todos os brechós de bazar que eu vou, que lá eu sempre interajo com vocês também. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.